Eu vou parar de banho velho, era gente boa, né? Os louros fizeram festa lá em... Aonde? São do Pompio. Os louros? Era mole. Era mole. Era mole, era valente. Eles eram valente razoal. Eles faziam o que merecia e outra, que eram as pessoas, eles faziam uma coisa e quando dava fé, tava fazendo outra diferente, mas dava pra se levar. É, né? É. E o senhor Arthur era gente boa, bom? É, quando o bom era gente boa, mas o bebo emprestava também não. Não? Não. E o senhor bebia não? Eu bebia. Não dá bebe não, senhor? Não, eu tô com mais de 12 anos que eu bebo. Mas quando o senhor bebia, era gente boa? Ah! Quando eu bebia, era igual o outro. Era igual os outros? Era igual os outros. Não tinha problema. Pra mim tudo tava bom e... E o rapaz é que arrumou namorado, não lembra mais? Sim, não lembra. Ele era muito novo quando ele andou aqui. Ele tinha 30 anos quando ele andou aqui. Como é? 15 anos, 16 por aí, assim. Ele namorou com a Maria Augusta. Ele ainda se lembra de você. Rapaz, cadê aquele de Nilson? É de Nilson. Nilson? É Nilson, Nilson. Não, ele tá morando em Fortaleza. Não dou mais notícia dele, não. A véia é quem andava por lá, a Sulina, né? É gente boa. Acho que é. Mas hoje a véia também tá parada. Não faz mais viagem, tá? A véia também tem 80. É, né? E o véia aqui tem 81. Ah, o senhor quer mais só 3 anos de vida? 3 anos de vida, eu não quero. Mas por que 3 anos? Porque... Tem quantos anos? Hein? 81. Eu tenho 81. Ah, desse tipo aí, é assim. Ah, faz muito. Pra quê? Pra dar sabão aos outros? Eu já vivo doente das pernas. É. Eu agora tô me lembrando. Eu quero mais 30 anos. Você? Eu quero mais 30, viver mais 30. Eu vou dizendo assim. Só tem 69. Aqui mesmo de frente, não passa 10. Eu? Não passa 10? Eu não passo mais não. Eu vou te dizer, mano. A gente pra morrer é uma luz acesa. É, mas também não. É, apagou-se. Mas também tem que chegar o dia. É, tem um dia. E o povo vai mandar descer a ficha, não tem negócio de cocorão. Mas a mim ele vai, ele tá, vai demorar mandar descer a minha ficha. Vai lá, manda descer a ficha, o cara vai ligar. O cabalinho nasceu. É, mas São Pedro não deixa, né? É. É. Veja não? Veja não. É, São Pedro é que nem o Benedito. Quando eu mando a descer a ficha, as vezes o cabalinho nasceu. É a morte. O pai, me chamando tudo de mal. A minha é o rolo, hein? Pois bem. O Benedito fez um negócio com o cão. Ah. O cão fez um negócio com o Benedito por mais de ganhar quatro almas numa festa. Foram a festa, eles dois já pararam, que era quatro almas na festa de fulano e tal. Aí o Benedito, você vai mesmo fazer isso? Então, olha. Pegaram os cavalos e saíram. Pegaram numa goada, numa surda e foram tomar banho. O cão, o Benedito, olha, nós vamos tomar banho, bota a mão na cabeça de um do outro quando mergulhar. Então, quando for pra se levantar, de novo. Tá certo. Aí, quando o cão, o Benedito, pegou o cavalo e foi se embora, né? Pra festa. E o cão, então, já tava quase tempo de morrer, afogado. Aí ele subiu no rio Benedito, correu e baixou de novo. Ah, negro do fogo desgraçado. Aí, então, desceu de novo e pegou nesse problema até o galho cantar. Aí, não, eu sei que eu vou morrer. Aí levantou-se, foi e olhou pros cavalos, cadê? Não tava nenhum. Já tava o dele. Aí, isso aí que é, os galhos cantando e tal. Pegou o cavalo e foi se embora, aí encontrou o rapaz. Então, rapaz, rapaz, ô, nego, ô, nego, brincarão danado, alegre e tal, na festa. É bom demais. Aí ele disse pro cão, dei, menino, vocês lá não tinham o nego, não? Lá tinha uns poucos. Não, mas o nego bonito de tala, derra na boca da noite que dança. Aí perdeu a dama, não ganhou nada. Não ganhou nada. Assim, o nego... Ah, que desgraçado. Vai. Cadê o tal doente? Ele tá lá. Ele tá velho assim de nem todo? Dois anos mais novos. Tem dois anos de diferença. Tem meia sete. Ele tá velho assim. Ele tá velho assim.